Deputado António da Conceição Caloã, a declaração semana que vai gerar a audiência pública do Ministério do Petróleo e a equipa que discute com uma proposta de orçamentos para o Estado batido em Rio de Janeiro, Rua Nulo. A atual chefe bancada PDN até tem desenvolvimento e a Timor-Leste depende-lhe de receitas minas no gás da maneira que o ministério relevante tem que servir ao interesse do Estado. Além de deputados, a força política PDN nos preocupa com a informação atual do Estado do Fundo para o investimento minas no gás. O representante povo do Nekatak se gasta com o Sambara para o Estado do Fundo. Sim, o ministério é de facto o ministério é bem importante, o ministério é importante para o Nekatak, o próprio portfólio que vivemos com o Itavela de Han é importante para o desenvolvimento do país no seu todo. Quando o Itavela de Hanatak a situação atual e tem desenvolvimento se é dependente do setor minerais, o ministério do Nekatak exerce a função. Eu não estou com o ministério do Nekatak, mas é importante para o nosso partilho e pensamento do Nekatak, o deputado Pianco Colia. Eu não estou com o ministério do Nekatak, o ministério do Nekatak é imparcialidade do Nekatak, eu não estou com o Nekatak, ele presta serviço para a nação do Nekatak. E depois, nós estamos com o seguro desenvolvimento do país. A audiência da proposta do orçamento do Estado do Nekatak, do Nekatak, do Nekatak, do Nekatak, do Nekatak, termina a semana. Na semana, hoje, se continua a discutir a generalidade, a especialidade. Fátima Pereira, e o Lugayu, Zemen.